Transmitimos aqui pela radiosportes.com.br Um bom jogo de futebol entre São Paulo e Cruzeiro O Cruzeiro teve o domínio do jogo, teve a posse de bola E teve até os lances perigosos para decidir a partida Mas o São Paulo também foi feliz, mesclando juventude com experiência O São Paulo até fez um bom jogo O São Paulo tende a evoluir no campeonato, como o Cruzeiro também O Cruzeiro é um grande time, tecnicamente até melhor que o São Paulo E o Cruzeiro está mal na tabela de classificação Terá um jogo dificílimo diante do River Plate pela Libertadores Mas a tendência do time é subir na competição Como o São Paulo também, um a um, na minha opinião, um placar justo E o destaque do jogo, o goleirão Thiago Volpi Para mim, juntamente com Bruno Alves, os melhores jogadores pelo lado do São Paulo Pelo lado do Cruzeiro, individualmente não tivemos um jogador de destaque E sim no conjunto Valeu pelo jogo, valeu pelo empate Radiosportes.com.br Continue com a gente e acesse as nossas redes sociais Facebook, Youtube, Instagram É isso aí, um abraço a todos, boa noite